O Evangelho é diferente dos outros três Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, pois apresenta Jesus como o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João enfatiza a relação íntima de Jesus com o Pai e com os seus seguidores, o anúncio do Espírito Santo como Consolador e a importância do amor como elemento do caráter cristão. João também registra sete sinais milagrosos de Jesus que revelam a sua glória e o seu propósito de dar vida eterna aos que creem nele. Proclamação de Jesus Cristo segundo João 2,13,22 Jesus estava falando do templo do seu corpo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse que vendiam pombas. Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do... Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor!